Educar, a educação transformando vidas. Oferecimento, Giga Vestibular Uninorte 2021.1. Eu faço o futuro. Sejam bem-vindos, meu nome é Paulo Tempone, sou professor de filosofia. Como eu disse na chamada, hoje nós vamos tratar sobre a ideia de mal. A ideia da banalidade do mal da nossa amiga Hannah Arendt. Mas também nós vamos falar um pouquinho sobre a ideia do mal radical de Manuel Kant. Para a gente entender a diferença entre mal radical e banalidade do mal. Então olha só, antes da gente começar a falar sobre esses dois aspectos, é interessante entender o contexto. Quando que a Hannah Arendt escreve sobre essa ideia da banalidade do mal? Na verdade, a Hannah Arendt, ela foi designada, ela foi expulsa da Alemanha, saiu da Alemanha, fugiu. Enfim, morava nos Estados Unidos, perseguida pelos alemães, pela Alemanha nazista, porque ela era descendência judaica. E aí o que que acontece? A nossa amiga Hannah Arendt foi designada para acompanhar o julgamento de um oficial alemão, chamado Adolf Eichmann, que ia ser julgado num tribunal de Israel. E aí o que que acontece? Nesse tribunal, a Hannah Arendt começa a analisar o perfil do Adolf Eichmann. E aí, com base na análise desse perfil do Adolf Eichmann, ela começa a tentar entender como é que se estrutura essa condição de mal. Como a maldade estava escrita na personalidade dessa figura chamada Adolf Eichmann. E aí, o que que ela faz? Durante o processo, ela começa a tentar compreender esse perfil. E ela percebe o seguinte, que o Adolf Eichmann, no momento em que ele é solicitado para fazer sua defesa, ele diz o seguinte, olha, eu simplesmente era um funcionário militar, né, mas um funcionário de baixa patente, oficial de baixa patente, eu simplesmente tinha uma função administrativa, eu ficava sentado sobre uma mesa, ali eu recebi uma lista com o nome de várias pessoas, com a finalidade única de separar essas pessoas e colocar elas em determinados vagões, né, fazer uma distribuição dessas pessoas nos vagões dos trens. Só que esses trens iam para os campos de extermínio, para os campos de concentração. Conclusão, dentro desse processo que ele fazia parte, as pessoas iam, de alguma forma, para os campos de extermínio e eram executadas. Aí, o que que ele argumenta e diz? Eu simplesmente estava ali para cumprir a minha função. E aí, ele tenta tirar a culpa e jogar para o sistema, porque, o que ele vai justificar é que, na época, o judeu era perseguido, isso fazia parte da cultura da época, de onde ele vivia, né, e aí não existia algo que dissesse que isso era ilegal. Pelo contrário, né, o governo incentivava isso. E ele cumpria as leis, as regras, e ele seguia isso, porque era a função dele e o trabalho dele. Muito bem. O que que a Hannah Arendt vai dizer? Olha, depois ela é até criticada. Ela vai dizer, esse cidadão, ele era tão medíocre que ele não tinha a maldade, que a gente vai chamar de maldade radical, que é a maldade que o Emanuel Kant explica. O que que é essa maldade radical? É, porque quando a gente fala de radical, a gente está dizendo, chamado de forma intensa, né, não é um mal intenso, né, intensificando a ideia de maldade, o prefixo radical, mas por estar enraizado em quem o pratica. Então, é um mal que está intrínseco na pessoa, e ele sabe, ele tem consciência da maldade que ele executa, até porque a ideia de radical, a palavra radical deriva de um termo do latim radix, que significa raiz. Então, o mal radical é aquele que, além de estar preso na pessoa, fundamenta-se o ódio, ou fundamenta-se no ódio, no caso do que aconteceu na Alemanha nazista, o antissemitismo, né, o nazista, que era, em geral, um tipo de mal radical. Por quê? Porque estava intrínseco. Então, o nosso amigo Adolf Hitler, antissemita, declarado, era exemplo de uma pessoa que acreditava naquilo que estavam fazendo. As ações, essas, que se ligavam ao mal radical, né, para ele, que é a prática do mal, não era banal, né, para ele, era radical mesmo, A ação não se fundamenta em si mesma. Para Hannah Arendt, a representação do mal banal, no caso do Adolf Eichmann, oficial do exército nazista, que era responsável por organizar a logística do transporte de judeus para os campos de concentração, era um mal banal, não era esse mal enraizado, radical, que acontecia ou como aconteceu com o nosso amigo Adolf Hitler, né. Então, o Hitler tinha essa consciência, tinha esse ódio, tinha toda a característica para praticar aquela maldade. O Eichmann, não, né, ele estava ali cumprindo uma função. Então, a ideia que se tem é que, é banal, né, eu faço todo dia, é normal, eu todo dia fazer uma relação de pessoas que vá para um campo de concentração. Então, a ideia de banalidade do mal é quando eu pego essa estrutura, uso o sistema, eu me submeto ao sistema e não questiono. A minha capacidade de pensar, de autonomia de pensamento, ela deixa de existir, porque eu estou vinculado a um sistema e vou agir como esse sistema determina. Então, primeiro ponto, o mal radical. Não é o mal radical, o radical no sentido de intenso, mas enraizado. A gente percebe isso na figura do Hitler, né, por quê? Porque ele determina, né, que seja executado em determinado grupo por ódio, por uma condição antissemita. Ponto. É o mal enraizado. Percebe-se na figura e na identidade do Hitler. No Eichmann, é um mal banalizado. Você não percebe o ódio antissemita no discurso do Eichmann, mas você percebe que a falta de pensar sobre, da autonomia de pensamento, de colocar o seu cargo acima de qualquer outra condição, de estar preocupado, né, com a sua condição profissional, de não perder o seu emprego, ou porque outra pessoa ia lá, ia fazer, tá? Tira dele a responsabilidade, né, isso não tira dele a responsabilidade do ato em que ele executou. Tudo bem? Então, o mal banal é aquele que, diante de uma figura medíocre, né, que não tem essa capacidade, na verdade, todos nós temos, né, mas muitas vezes as pessoas se eximem disso, né, então essa capacidade gera aí o que a gente chama de banalidade do mal. O mal vai se banalizando porque as pessoas veem isso como algo normal. E não é normal, né? Nós temos capacidade, sim, aí é interessante a fala do nosso amigo Zygmunt Bauman, né? O Bauman vai dizer que existe uma responsabilidade ética, né? Nós temos capacidade, sim, de entender aquilo que faz mal. E é errado você achar que não cumprir uma norma é errado. Então, de repente, se a norma te leva para uma condição em que vai te fazer uma pessoa banal, isso é perigoso, né? Então, assim, a ética da responsabilidade, ela traz para eu, enquanto o indivíduo, traz para mim, enquanto o indivíduo, a responsabilidade, sim, né? Então, o mal radical, o mal banal, e essa maldade que a gente trata como se fosse algo simples e que se não cumprir uma regra é pior do que executar uma condição em que vai fazer algo ruim para as outras pessoas. E é bom a gente parar para pensar sobre isso, né? Porque muitas empresas, muitos funcionários de empresa sabem e têm consciência do mal que, às vezes, o produto que ele fabrica ou o produto que a empresa dele fabrica atua dentro de uma sociedade. A gente viu aí acidentes que aconteceram durante esse período que causaram várias mortes. Pense. Banalidade do mal, Hannah Arendt. Um grande abraço. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto